Bom, a internet é evidentemente um bom local, principalmente para os escritores iniciantes, porque existem formas de publicar que são acessíveis a qualquer um, a custo praticamente zero. E tu tem um público potencial infinito, digamos. Pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, que têm acesso à internet, podem ler o que tu publicou. Mas a limitação um pouco desses formatos é que, justamente por eles serem tão fáceis, muita gente usa e é um pouco difícil chamar a atenção no meio de tantos autores. Mas, essencialmente, eu acho que a grande revolução da internet, que a internet propiciou, é a da difusão. Eu me lembro, no meu período de editor, de pequeno editor, eu não conseguia distribuir os livros, porque o esquema tradicional de distribuição de livros é difícil de acessar. E, além disso, ele come grande parte dos subsídios da editora, ele come 50%, 60% do valor do livro. Não existem verdades absolutas e soluções definitivas em termos de publicação online ainda. E eu acho que crowdfunding é uma alternativa bem interessante. Vou inaugurar o primeiro site brasileiro de crowdfunding especializado em livros. É um pessoal do Rio de Janeiro que está organizando, que se chama, se não me engano, Bookstorm. O que acontece historicamente, e vai continuar acontecendo, é que novas formas de publicar se somam às que já existiam. E cada uma delas é mais adequada a um tipo de escritor, seja pelo nível de conhecimento do público que ele já tem, seja pelo temperamento dele, pela forma como ele prefere publicar.